Com certeza Gui, e olha, vamos girando então, porque nós temos uma roça, olha só, César, Black, Shai, André e Alicia estão na roça, Black que foi indicação da fazendeira Jaqueline, o Shai que foi o mais votado, ele ficou em primeiro lugar entre os mais votados, a Jaqueline fazendeira, como ela acabou quebrando alguns móveis da casa, ela perdeu a imunidade e podia ser votada, ela ficou como a segunda mais votada, se salvou por pouco ali da roça, o André que foi pela puxada da baia, foi puxado pelo Shaiã e a Alicia que acabou sendo trocada, no Resta 1 o Radamé sobrou, mas o poder da esquecida do churrasco, a Lili Nobre colocou a Alicia na roça, esse poder que a Lili precisava escolher, trocar a pessoa que sobrou no Resta 1 por alguém que nunca tinha ido para a votação do povo, então temos essa roça aí, lembrando que o André está vetado na prova do fazendeiro, a prova que acontece hoje vai ser entre Black, Shai e Alicia, para vocês aí de casa que estão acompanhando, quem vocês torcem, para quem que vocês estão torcendo na prova do fazendeiro? André não participa, então não adianta falar que está torcendo para o André ganhar na prova do fazendeiro, Alicia, Shaiã e Black, quem será que vai? Antes de falar quem eu acho que pode levar a prova, André com certeza não sai, porque como ele é o único do grupo Pôr do Sol que está ali na roça, então eu acho que é mais fácil dele receber, ser o mais votado ali, receber mais votos e voltar amanhã, então acho que ainda não é o momento do André, acho que ele segue ainda no programa. Agora, sobre a prova, eu particularmente, não sei, vou pedir aqui a sua ajuda, pedir ajuda para o pessoal se precisar, eu acho que o César não chegou a fazer nenhuma prova do fazendeiro, eu acho que do fazendeiro não, a Alicia também eu acho que não, ele fez a de fogo, ela também, e ganhou a prova de fogo, semana passada ela estava com o poder de fogo, né? Foi, foi, foi semana passada, porque assim, até o poder da Alicia era tipo, indique pessoas que não foram para, ainda né, participaram da prova de fogo, não foram para a roça da votação e tal, então assim, é, eu não sei, eu acho que, Shai, talvez o Shai, sei lá, vai que ele... Você acha que ele ganha? A memória, eu acho que ele ganha, eu acho que, sei lá, ele vai relembrar ali a Fazenda 14, o trauma, né, que ele tem de... É... Ou de qualquer coisa, eu acho que ele vai com sangue nos olhos, e eu acho que ele pode ganhar a prova, essa prova do fazendeiro, inclusive, né, até porque ele é o cabeça ali, né, do paiol, Então, né, assim, praticamente é uma roça de paiolheiros, e ele é o chefe, né, do grupo, eu acho que é possível que o Shai vença a prova sim. Olha, Vilma Ferreira comentou aqui no nosso chat, se a Alicia e o Shai fizerem corpo mole para o Black ganhar, não vão mais ver a Fazenda, disse ela aqui no nosso chat. Agora, Gui, a única certeza que nós temos até agora é que o André está na roça. Pensando em alguns cenários, por exemplo, de uma roça André, Black e Shai, quem que você... e a vitória, né, da Alicia na prova do fazendeiro, quem que você acha que sairia Black, Shai e André? Eu acho que Black. Eu também acho que o Black. Eu acho que, assim, eu acho que do casal ali, né, a Kali é mais forte que o Black, então eu acho que não vai adiantar casal, não vai adiantar nada, eu acho que o Black sai. Eu também acho. Acho que o André, ele ainda tem muito da torcida da Raquel, né, como eu comentei aqui, Maria José concorda com a gente, viu, ela disse Black. Então eu acho que o Black sairia ou o Shai, acho que ficaria entre Black e Shai, Black e Shai, mas sairia o César Black, com certeza. Agora, em um cenário de Shai, André e Alicia, quem que você acha que sai? Aí eu acho que seria o Shai. Eu acho que seria a Alicia. Você acha que seria a Alicia? Eu acho que seria o Shai. Assim, ia ser legal ver o Shai, assim, legal no sentido sádico, gente, pelo amor de Deus. De ver o Shai sair, né, porque qualquer coisa ele acha que é expulsão, qualquer coisa ele acha que é punição. Então eu acho que ver a Galisteu ali, né, falando, Shai, você está eliminado. Eu queria ver a reação dele, o que ele ia falar ia ser meio engraçado. Depois de tudo que aconteceu, né, dele voltar e tudo mais. É, mas eu acho que a Alicia talvez tem mais chance de sair. Assim, eu não sei se ela tem força pra conseguir ficar numa roça, né, de gigantes aí, né, do André e do Shai, que já, né, é um remanescente. Mas, querendo ou não, ela se destacou bastante também dentro do jogo, ó. Maria José tá dizendo aqui, Alicia e Vonete também. Alicia e a Maria Dias disse, gente, pelo amor de Deus, vamos tirar o Black. Depois a mentirosa da Kali, depois o Otton. Otton? Depois a Lili, a Nádia. O Tom, o Tom. Ah, o Tom, o Tomzão. Eu li Otton, desculpa. André, Lucas e Jaqueline. É, aí provavelmente a gente veria uma final um pouquinho mais. Eu ainda acho que no cenário atual a gente veria uma final com o Lucas e a Jaqueline agora, né, olhando agora, a gente veria a Jaqueline e o Lucas na final. O nosso querido Ítalo tá acompanhando aqui, disse César Black campeão, Alicia precisa ganhar o Fazendeiro, fora André planta. André é a maior planta da edição, disse o Ítalo aqui no nosso chat. É, é o livro. É, o André tá bem planta. O André ultimamente, ele, acho que depois da saída da Raquel, ele foi se acomodando, acomodando, acomodando. Precisa se mostrar mais. É, tem que se mostrar um pouquinho mais, a gente quer ver mais o André. Pensando aqui em um outro cenário, ó, cenário de Alicia, André e Black, porque teríamos ali o André, o Black que já tá um pouquinho mais cancelado ali, né, e a Alicia que entrou desconhecida, mas tá se posicionando muito bem, tá se mostrando muito bem dentro do jogo. Eu acho que ela é uma candidata muito boa. Eu acho que ela pode não ser forte, mas ela é uma candidata boa. Ela é uma boa participante. Eu também acho. Eu acho até talvez, assim, se o André não chegar na final, pode ser que chegue a Alicia, né? E eu acho que pode acabar ficando assim, né, que são quatro, né, na final normalmente, né? Sim. Eu acho que pode ser, tipo, Jaqueline e Lucas, Marcia e a Fu, que tá, né, causando aí, né, amores e ódios, né, pelo público, né? E a Alicia talvez, né, eu acho que esses quatro têm chances aí de... estão construindo, né, uma narrativa, uma história, e eu acho que podem chegar na final também com uma certa facilidade. Pelo menos nesse momento, né? É verdade. Eu acho que de todos aí nessa roça, pra se livrar de uma possível eliminação, o Black tem que vencer. O Black tem que ganhar, porque se ele bater na roça, eu acho que ele é um... ele fala algumas coisas que são importantes, mas eu preciso concordar com o que o Lucas comentou ontem. Por quê? Porque ontem, durante toda aquela briga que nós mostramos aqui à noite no programa, né, da hora da votação, onde o Black fala mais uma vez da Jojo Toddynho, o Lucas se exalta, levanta e fica um cara a cara ali, muito próximo, na verdade. O próprio Lucas fala, Black, você não fez nada durante o jogo todo, você teve dois meses pra se posicionar e só agora você tá mostrando quem você é. Isso não é uma mentira, isso não é uma mentira, eu falei isso no começo do programa, o Black tava muito apagado, ele ficou muito isentão, agora ele tá se mostrando, né, se mostrou oito no Big Brother e tá se mostrando oitenta na Fazenda. Mas, a gente tem que analisar também o contexto total do programa, são três meses de programa, um mês e meio o Black ficou totalmente quieto ali, né. Hoje, nesse mundo, ou melhor, nesse cenário aqui do programa, o Black tá sendo um jogador que tá movimentando o jogo, agora, mas alfinetando o Lucas e ponto. Se tira o Lucas, ele não tem mais o que fazer dentro do jogo. Já o Xai, ele tá bem na dele, né, ele não tá se mostrando muito também. Acho que justamente pelo receio, né, todo, de toda expulsão, tudo que aconteceu na temporada passada. O André, a gente quase não vê ele, mas a Alícia, ela aparece pontualmente nas tretas. Ela sempre tá envolvida com uma tretinha. Teve a treta dela com a Márcia Fu, a treta dela com a Nádia, a treta dela, recentemente, né, no mesmo dia da briga do Black e do Lucas, a gente viu a Alícia gritando com o Lucas, né, falando, ah, porque você isso, você aquilo. Então, ela entrou no meio da briga ali também. Ela tá colocando aqui, quem que tá aparecendo mais, com mais frequência? Eu colocaria que a Alícia tá aparecendo um pouco mais. E qual pessoa teria mais chance de gerar entretenimento a longo prazo? Eu acho que, por enquanto, a Alícia. Porque se a gente tirar o Lucas, o Lucas, ele é o alface do Black, ponto. Ele é o alface dele na fazenda. Ele tretava no Big Brother com alface e era só isso também, quando o alface saiu, ó, não deu em nada. E ali ele pegou o Lucas como alface dele. E tem isso também, né? Sim, sim, eu concordo. Assim, eu só incluiria talvez o Black também, porque, assim, o Black e o Chai, eles funcionam ali como mentores, né, talvez, como estrategistas. Eles não aparecem tanto botando a cara ali pra bater como a Alícia coloca. Então, assim, talvez eu incluiria o Black nesse sentido. Mas acho, sim, que quem acaba equilibrando isso, né, de jogar, de causar, né, e de manter, né, um carisma, assim, eu acho que tá mais pro lado da Alícia mesmo. E aí ela construir essa narrativa e conseguir chegar até a final. É verdade. Olha, no nosso chat aqui, Maria José disse, André, assim, na vida, ele é quieto, mas é inteligente quando se pronuncia. Isso é verdade. Quando ele fala, ele realmente é muito inteligente. Mas eu acho que a vida é uma coisa, o game é outra, né, ele tinha que se posicionar um pouco mais dentro do jogo. O Breno riu aqui, Alice, perguntou, que mundo você vive, Terra? Maria José, André falou pro Black que o mal do urubu é pensar que o boi está morto. Bom, esperamos que esse boi aí, ele, né, reviva, tá? Quem mais? Viu uma ferreira, vocês se enganam, o André vai ganhar a Fazenda, o cara, o Black, tem que perder agora. O Ítalo disse, fazer uma defesa ao Black, ele foi o primeiro a cantar a bola da Cariúcha cancelada. Ele tava com uma, é isso, é verdade, ele tava com uma boa visão de jogo mesmo. Ele tinha uma boa visão de jogo, o Black, ele tem uma boa visão de jogo, só que ele não externa muito. Ele perde, ele se perde, talvez, assim, quando ele vai vendo que as coisas estão dando o meio de certo, que ele tá enxergando do jeito certo, ele se perde, aí ele fica arrogante, é legal mesmo. E aí, é importante, assim, eu acho que quando ele sair, ele vai sentir bastante, assim, que ele, tipo... Poxa, eu tava no caminho certo e aí, no meio do caminho, eu me, sei lá, subiu a cabeça, eu me perdi. É verdade, os vilões, eles são muito importantes, o Ítalo até diz aqui, ó, vilão é importante em reality, vocês eliminaram a Cariúcha, depois ficaram com saudade, é verdade, eu acho que a Cariúcha saiu muito prematura, né? Foi bom pra ela, né? Ela tava se cancelando muito, mas foi ruim pro jogo, tá? E o Ítalo conclui aqui, ó, o André não merece ganhar nem pra síndico de prédio. Pesado, pesado, ó. Polêmico. A Ceci Maria disse, esse Black vai sair mesmo se ele perder a prova hoje, vamos tirar ele, eu acho que se ele perder a prova, a gente vai com certeza na segunda-feira dar a eliminação do Black, ou pode ser o caso da síndrome Raíssa Babosa também, né, Gui? Pode acontecer, você canta essa bola toda semana aqui. Sim, sim, é, eu não sei, mas eu acho que o André, assim, seria no caso o André, mas eu acho que ele não sai, eu acho que ele não sai, ainda mesmo que ele seja, não apareça no programa, seja planta, eu acho que ele não sai. Eu acho até, vou até, assim, é polêmico isso que eu vou dizer, eu acho até que em umas próximas roças, né, é mais possível que o Lucas, se o Lucas cair, ele sair do que o André sair, do que qualquer outra pessoa sair. É, realmente. Eu acho que o Lucas, que é ainda, né, considerado favorito, né, por uma parte do público, eu acho que depois dessas brigas todas, as confusões que estão acontecendo aqui fora com o Jojo e etc., eu acho que tem chance dele ser a Raíssa Barbosa dessa temporada, né? Inclusive... Se ele cair, ele vai embora. Bem lembrado, Gui, inclusive nós temos recortes aqui no nosso canal a respeito do Exposed que a Jojo Tadinho fez ontem, tá? Nós trouxemos em primeira mão aqui os vídeos pra vocês, tem na íntegra tudo o que ela falou a respeito do Lucas. Gente, ela disse com todas as letras que o Lucas teria, né, agredido o cachorrinho dela. Disse com todas as letras que teria pego mensagens do Lucas com outros homens. A Jojo Tadinho disse, hein? Tem recorte aqui no nosso canal, então pra você não perder nada, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu joinha, tá certo, ó? Hoje, então, nós teremos a prova do Fazendeiro e é importante lembrar, Gui, amanhã, a partir da 1h da tarde, eu, você, você e eu estaremos aqui ao vivo pra gente trazer as enquetes parciais da Fazenda, porque já vai ter aberto a roça. Então a gente já vai trazer aqui as enquetes pra você de casa. Então pro pessoal de casa não perder nada sobre o que rola nos bastidores da TV e no mundo dos famosos e também na Fazenda, o que que faz? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tá assistindo a gente e não é inscrito ainda, se inscreve que é de graça. Se você está assistindo a gente e não tem uma conta no YouTube, faça uma conta no YouTube, é de graça também, é rapidinho. E aí você, né, se inscrevendo aqui, você vai ficar atualizado de tudo. Com certeza. Manda pro grupo da família, manda pro grupo dos amigos, da empresa, da igreja, fofoca, da igreja, né, fofoca em todo lugar. É isso aí. É saudável, né, fofocar faz bem. Com certeza, fofocar faz muito bem. Se inscrevam, tá, gente? Nós temos uma meta de 11.800 inscritos e, ó, falta um pouquinho. Falta um pouco. Ajude a gente. Ajuda a gente. Já se inscreve no canal. Queria agradecer todo mundo que mandou mensagem aqui no nosso chat. Luzia, Fátima, Maria, Norades, quem mais? Berenice, Sida, a Ceci, acho que é Ceci, eu não consigo ler. Tá muito pequenininho. Ai, agora tá melhor. Tá bem melhor. A Vilma, o Breno, obrigado pra todo mundo que acompanhou o nosso programa. Volto hoje ainda com o Ítalo Nascimento, a partir das 15h para 7h da noite.